Olá a todos vocês, uma boa noite. Eu vim aqui fazer mais um vídeo concernente ao assunto que nós estamos tratando, que eu já vi há algumas semanas, tratando acerca da autoria dos Evangelhos, do Novo Testamento, da polêmica dos pais das igrejas, concernente a referências bibliográficas, enfim, a série de material, a série de questões, então a gente vem tratando um pouquinho sobre isso e hoje não vai ser diferente, o título é Quem disse que a igreja ocultou a verdade? Se escuta muito algumas pessoas dizendo contra o catolicismo lógico, que a igreja católica ocultou muitas coisas das pessoas. Dizer que não houve uma certa ocultação seria uma hipocrisia. Algumas coisas sim foram ocultadas e continuam ocultadas. Outras coisas não, outras coisas deram nas claras, informaram ao público, as informações existem, porém poucas pessoas procuram descobrir. Os materiais estão aí para quem quiser pesquisar e saber de algumas coisas que alguns acreditam que está ocultado ou não. E é justamente sobre esse assunto que eu quero falar, quem disse que a igreja ocultou a verdade? A igreja que eu me enfio é um sistema, a igreja católica, tá? Deixa eu dar um bom nome para o pessoal que está aqui na fanpage, depois eu vou lá para o canal do Youtube que eu estou fazendo a transmissão ao vivo, tanto para a minha fanpage quanto para o Youtube, já lembrando, você que está aí assistindo agora, se você ainda não se inscrever no meu canal do Youtube, se inscreva lá no meu canal do Youtube. E você que está no meu canal do Youtube, não curtiu a minha fanpage, vai lá na minha fanpage, o professor Fábio Sabir no Facebook e curta a minha fanpage. Eu estou até mandando um bom convite para algumas pessoas curtirem a minha fanpage, tá? Bom, quem disse que a igreja ocultou a verdade? Eu vou começar primeiro com a questão, o caso dos padres. E eu, lógico, vou dar as referências para os senhores, as referências já estão aí no esboço, né? Não coloquei nem um PDF, coloquei um Word, porque eu tive que fazer a tradução. A igreja, a igreja católica, admitiu, admitiu desconhecer quem escreveu os evangelhos e confessaram que os evangelhos vieram de forma anônima. Esse é o embate que estou tendo agora, algumas pessoas querem provar que existe. Como que algumas pessoas querem provar isso? Algumas pessoas querem provar em cima da dimensão dos pais das igrejas. Se a pessoa ou as pessoas forem sérias nas suas pesquisas, nos seus estudos, ainda mais depender, né? Exemplo, enciclopédia, como que eu vou fazer o uso aqui? A enciclopédia católica, a britânica, a enciclopédia, vamos colocar também, a enciclopédia judaica. Então, existem muitos materiais hoje, disponíveis hoje aí nas redes sociais, na internet, que você pode ter acesso e pesquisar e tirar as suas do nó. Pesquisa, quando eu falo pesquisar, são materiais neutros, materiais que não são tendenciosos. Tem um rapaz aí na internet que falou assim, professor, o senhor lida aí com o trabalho de Irineu, de Eusébio. Poxa, mas foi Irineu e Eusébio que citaram as obras de papias. Porque não existe, não existe, obras de papias. Olha, se a pessoa adquirir uma obra chamada Nicene, pré-Nicene, Nicene, pós-Nicene, vai ver que existem os fragmentos da obra de papias. Existe. Se no próprio BibleWorks, quem tem essa ferramenta, vai ver que existe lá a obra fragmentada. Lógico. Aí vem outra pergunta. Se papias, depois eu volto aqui, é meu esboço aqui, foi citado não apenas, não apenas, por isso que eu falo que tem que pesquisar para não dizer lorotas, não apenas, papias foi citado apenas por Irineu e Eusébio. Mesmo, mesmo que fosse apenas Eusébio e Irineu, citam papias, citam em cima das obras dele. Ok? Em cima das obras. Logo, as obras foram existentes e existem apenas fragmentos. Então, já há pessoas que desconhecem um pouquinho. Se outras questões, quando alguém tentar fazer alguma coisa em cima das minhas obras, procure pesquisar qual obra que eu fiz uso. Exemplo. Eu tenho uma obra aqui, gente, é Quantos Evangelhos foram escritos que eu fiz menção em um dos meus vídeos e a pessoa acho que não prestou atenção. Não essa não, é uma outra obra aqui, acho que deixa eu ver se é essa aqui. Deixa eu ver o canal completo. Não, eu tenho essa outra aqui, o canal do Bruce Mendesger. Bom, enfim, eu acho que uma obra de Westcott, em Duarte, que é uma pessoa, ela não prestou atenção no nome da obra do qual eu fiz uso, que é essa daqui, justamente, achei. Quando alguém for querer pegar meus vídeos, dizer que está me refutando, faz uma gentileza de ser sincero, né? Quer me refutar em cima de uma obra qual eu citei? Então, pega a obra qual eu citei, a obra qual eu usei nos meus vídeos, só um esclarecimento aqui, para aqueles que se gabam, foi essa aqui, tá? Então, você procura aí, de uma forma geral, a história geral, da história geral do cano do Novo Testamento. Essa foi a obra que eu fiz uso, tá? De Westcott e Duarte, tá? Essa foi a obra que está aqui, ó. Então, pega lá meu vídeo, você vai ver que foi essa obra que eu fiz uso, que é justamente aí, de Westcott, que está aqui, ó, tá? Sétima edição. Então, pega a obra aí e seja sincero. Bom, voltando ao mesmo ponto aqui, aí a igreja admitiu desconhecer quem escreveu os evangelhos e confessaram que os evangelhos vieram de forma anônima. Olha o que eles disseram. Parece que os atuais títulos dos evangelhos não são dos evangelistas. eles são fornecidos como títulos, que no entanto, nos registros antigos, não existiam os respectivos autores desses escritos. O que me chama mais a atenção é que essa fonte é extraída da Enciclopédia Católica, volume de número 6, página 655. Então, nós vamos lá para a Enciclopédia Católica. Eu vou pegar aqui com vocês, está aqui a Enciclopédia Católica. E eu vou mostrar uma coisa interessantíssima para os senhores, quando algumas pessoas falam que a igreja ocultou. Vou mostrar aqui, vocês tenham paciência, que é ao vivo, se não, não tivesse que fazer esse trabalho. A Enciclopédia Católica, sexto volume. Vai da letra F à letra G. Vamos, aqui que me chama mais a atenção, senhores, dessa Enciclopédia, é que essa Enciclopédia não foi feita nas coxas, vou dizer assim. Eu vou ampliar aqui para os senhores entenderem o meu raciocínio. Vou para cá. Existe uma lista, uma lista de contribuidores no sexto volume. E existe aqui vários nomes, pessoas gabaritadas, a maioria aqui, padre, estudiosos, seminaristas, professores. Esse é o que? O professor do Novo Testamento, de exegese, está aqui, olha. Está a Lerne Cornelius, está aqui. Aí você tem o Albert, tem vários, tem PHD, está assim. Uma infinidade de estudiosos que realizaram esse compêndio. Então nós temos uma Enciclopédia Católica. Aí nós pegamos essa mensagem desses peritos, desses homens, que não ocultaram a verdade, não. Eles chegaram e anunciaram, o que eles anunciaram? Parece que os atuais títulos dos evangelhos não são dos evangelistas. Ou seja, não vieram dos evangelistas, não vieram dos seus escritores os títulos dos evangelhos. Ou nos papiros, ou nos córdices, ou na menção dos pais das igrejas. Quando se fala de pai da igreja, não esqueça, nós vamos falar da igreja católica. Eles são fornecidos como títulos, eles são fornecidos como títulos, que, no entanto, nos registros antigos, nos registros antigos, não existiam os respectivos autores desses escritos. O que ele está dizendo? Anônimo. Então, os títulos e os escritores eram anônimos. Quem está dizendo isso, senhores? São vários padres. A igreja católica não ocultou a verdade. Aí a referência, página 655. Vamos, então, até a página 655. Vou colocar aqui, que sou um pouco mais grávido. Vamos ver se eu vou cair na página 655. Vou diminuir aqui a fonte. 653. Vamos passar aqui. Vamos ver se é o tópico, né? Tem gente que ainda chega e fala, é, duvido que realmente essa é a fonte. Não, mas eu estou passando a fonte por aqui. Porque você vai lá e pesquisa, né? 655 aqui. Então, começa aqui. Vamos puxar para cá. Pegar a parte de baixo. Aí vai tratar, acho que, dos evangelhos. Ele me falha a memória. Vamos ver aqui, ó. Evangelho e evangelhos. Começa aqui a obra, tá? E aqui ele vai trazer uma infinidade de explicação. Deixa eu só ampliar mais um pouquinho para vocês verem. Ele vai trabalhar justamente com essa questão do que eu estou acabando de falar acerca dos títulos. Ele vai falar um pouquinho dos títulos. Então, eu vou prever aí no telão porque eu sei que aí não vai ficar tão grande quanto fica aqui para mim, né? Eu visualizando aqui. Vamos até aqui, ó. Ele vai trabalhar lá. Que interessante. As escritas, tal, 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 tal. Aqui, ó. Com o termo, né? O termo evangelho. E com o termo no dativo. Ângelo, desculpa, com anjo, tá? Evangelho ou a questão do anjo aqui. Aí eu vi aqui a parte de título. Deixa eu pegar aqui embaixo. Aqui, ó. O título dos Evangelhos, ó. Tá vendo? Aí você tem aqui, ó lá. Ele vai explicar sobre o Anguelio e o Catamataio, o Anguelio e o Catamarcom. Vamos passar um pouquinho mais? Tá aqui, ó. E vem e volta pra cá. E aí ele vai falar sobre o cano muratoriano, Clemente de Alexandria. Vai falar do pai da igreja Irineu. Aqui tá a obra de Irineu. Enfim, então é essa obra que eu estou fazendo uso pra chegar nesse bendito comentário aqui, tá? Na páginas 655 e 656, tá bom? Então vocês adquirem essa obra, procuram essa obra, traduzam essa obra e aí averiguam essas informações. Aí minha pergunta, onde está o ocultismo da igreja aí? Continua o raciocínio. A igreja afirma que os títulos dos evangélicos não se destinavam a indicar a autoria. Isso os frades dizeram. Mas que foram acrescentados. Logo, se foram acrescentados, foi no período posterior. Aí agora minha pergunta, quem acrescentou? Com certeza copistas, ou até mesmo algum pai da igreja, não sei. Vou levantar uma conjectura aqui agora, tá? Foram afixados a eles. A mesma referência, a enciclopédia católica, vamos lá e dizer isso. Portanto, eles não são evangelhos escritos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, como se declarou publicamente. Como se declarou lá atrás publicamente. Não, for, fulano. Aí, o que aconteceu? Os estudiosos católicos resolveram então expor a verdade ao público. E isso está escrito na enciclopédia católica. A força dessa confissão revela que não existem verdadeiros evangelhos apostólicos. E que os escritos sombrios da igreja hoje encarnam o fundamento da fé cristã. As consequências são fatais para a pretensão da origem divina de todo o Novo Testamento, expondo a sentenças cristãos como não tendo qualquer autoridade cristiana. Aí existe o caso de Tischendorf, Constantin von Tischendorf. Quem não conhece, volta, procure buscar quem foi Tischendorf na história. Tischendorf e suas pesquisas. Após anos, deixa eu falar quem foi Tischendorf, existem bastante obras de Tischendorf aí. Tischendorf é o personagem, a pessoa que descobriu o Códex Sinaítico. Então, o Códex Sinaítico, de onde foi extraído, vamos dizer assim, o Novo Testamento, que contém o Antigo e o Novo Testamento, que é o Códex completo do século IV. Quem descobriu esse Códex no mosteiro do Sinai foi Constantino Tischendorf. E ele teve dentro do Vaticano, na Biblioteca Reservada do Vaticano, ele fala isso em uma de suas obras. Falando em uma de suas obras, eu tenho algumas obras aqui, praticamente, de Tischendorf. Eu tenho o Novo Testamento grego, eu tenho o Códex Alexandrino. A Origem dos Quatro Evangelhos é uma excelente obra, essa daqui. Quando os Evangelhos foram escritos. É muito bom, é excelente obra. E é justamente essa obra que eu vou fazer citação aqui. Deixa eu já mostrar essa obra, essa daqui. Quantos Evangelhos foram escritos. Essa é a capa. Deixa eu pegar o nome dele aqui. O argumento de Constantino Tischendorf é a narrativa e as descobertas do manuscrito do Sinai. O manuscrito do Sinaítico. Então, aqui a obra que existe, dentro da obra, é uma excelente obra. Estou estudando essa obra, faz muitos anos que eu não via lendo essa obra. Voltei porque estou tratando acerca só sobre Cânon, Cânon e os Apóstolos. Então, estou pegando todas as obras que eu possuo e novamente tentando relembrar. Bom, vamos lá, e vocês vão entender o porquê dessa obra. Após anos de pesquisa do Novo Testamento, Tischendorf encontrou diferenças entre os Evangelhos antigos e novos. E teve dificuldade para entender. Como os escribas podiam permitir, olha só a fala de Constantino Tischendorf, como os escribas ou os copistas podiam permitir as mudanças, as mudanças, que não eram simplesmente verbais. Ou seja, Tischendorf está dizendo que quando ele fez a pesquisa, que ele averigou, que ele foi pesquisar, que ele fez comparações, ele não viu que houve a deliberalidade apenas de mudanças verbais, não. Ou seja, ele viu que os copistas permitiram alterações verbais. Mas, sim, formas que afetam o próprio significado. Porque tem gente que diz assim, olha. Não, as mudanças e alterações que existiram e existem nos manuscritos, as famosas conhecidas variantes textuais, elas não alteram o sentido, o significado da Bíblia, não. Não, é apenas uma conjunçãozinha, é apenas um adjetivo, é apenas assim a diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus. Não ter a essência da Bíblia, professor Fábio. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Mas, Constantino Tischendorf, que também foi neutro nessa sua pesquisa, ele afirmou categoricamente que os copistas não permitiam apenas alterações verbais, não. Mas, sim, formas que afetam o próprio significado. E o que é pior ainda, não se esquivaram de omitir passagem ou inserir. Então, houve uma problematização de inserções, omissões, que as inserções alteraram o sentido, as omissões alteraram o sentido da Bíblia. Simplesmente isso. Então, as coisas não estão ocultas, sim, antes. Então, quando eu faço alguns vídeos, algumas pessoas acham, algumas pessoas acham que é novidade, porque nunca ouviram falar, e outros se gabam achando que sabem de tudo. Aí eu pergunto, se alguns, aqueles que se gabam, que sabem de tudo, por que não expuseram isso para vocês antes, então? Antes da minha pessoa, né? Poderia expor, lógico, expor, mas mostrando referências bibliográficas, com certeza, né? Não apenas dizendo, falando, não expor. Depois de anos investigando a natureza do Novo Testamento, Tichendorf confessou que as edições modernas, as edições da sua época, 1800 e alguma coisa, foram alteradas em muitos lugares e não deveriam ser aceitas como verdadeiras. Mas, olha que coisa interessante, estou estudando ainda, tem muito mais conteúdo, depois eu vou trazer para os senhores. Então, gente, a pergunta, quem diz que a igreja ocultou a verdade? Essa verdade a igreja não ocultou, não. Ela está exposta aí. Então, se alguma pessoa quer alegar, que prova, quem escreveu o Novo Testamento, tem que pegar os padres. E outra coisa, depois eu vou falar dos escritos dos pais das igrejas, se houve adulteração ou não. Se na Bíblia houve adulteração, quanto mais dos pais das igrejas, né, senhores? Então, para ter algumas coisas como o verbar, ter o martelo com uma verdade absoluta, com uma verdade absoluta, me desculpe, mas é falta de conhecimento, falta de prudência, sensibilidade e, além de tudo, muita humildade. Tá certo? Não se esqueçam, compartilhem esse vídeo. Espero que vocês adquirem os produtos lá no meu site. É só entrar em www.professorfabiosabino.com.br e será de suma importância para os senhores. Então, gente, muito obrigado novamente pela audiência de vocês. Uma excelente noite. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Sucesso para todos vocês. Muito obrigado.